Oi galerinha, comprei o parque aquático para minhas pole. Uhul! Então vai deixando bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais esse vídeo. E segue Bela lá no Instagram, Clubinho da Bela Vitória, é isso mesmo. Olha galerinha, na verdade esse foi um dos presentes que ela ganhou no Natal. E quem foi que deu esse presente bem lindo a tu, mãe? Douglas. Douglas, foi amigo que deu a ela. Então, ela vai inaugurar agora, vai brincar agora, esse parque aquático. E nada melhor que brincar com a Judy e as polis. E são amigas, né mãe? Pode abrir. Vai abrir, né? Olha. Opa! O parque aquático! Obrigada, mamãe! Nem nada, filha. Puxa na perda de tu. Eu também alheio. Obrigada, mamãe. A senhora também. A senhora é uma ótima mãe. Galerinha, se inscreve no canal da minha mamãe. E deixa o like. Né, mãe? Quer ajuda? Eu tô conseguindo. Aqui ela já trouxe um copinho com água, galerinha. Pra colocar água aí. Uhul! Tu colocou só o copinho com tré, mas depois a gente ajuda. Vai, tira aí a bonequinha. Amiga da Polly, que essa aí é a Judy. A Judy? Tá com filha do Rex, mãe. Tem que tirar direitinho. Enquanto isso, eu vou organizando aqui. Pra ficar do lado do parque aquático. Não consigo, mãe. Não consegue? Então, deixa a mamãe te ajudar. Não, eu chamo a produção. A produção. Produção! Irmã, tá te chamando. Oi, Lia. Ali, ali, galerinha. Oi, Lia. É cá. Oi. Agora, que eu não tô conseguindo tirar a... A fita aqui, eu ia ajudar, mas ela só quer você. Vamos organizando aqui pra fazer. Ajuda. Quer ajudar? Ajuda. Eu quero ajudar. Agora, tu quer ajudar a mamãe? Então, a gente vai tirar aqui e volta, galerinha. Pronto, galerinha. Todas arrumadas aqui, ó. Tá vendo, galerinha? Como é que ela sobe, Bela? Mostra ali, galerinha, como é que sobe. É fácil. Coloca ela ali. Coloca ela ali. Não. Que eu pego uma bonequinha. Coloca. Subiu, 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 subiu. Uuuuuh. Subiu, subiu, subiu. Pra escorregar. Escorregar assim, ó. É pra colocar água. Coloca água agora. Pode colocar? Pode. Vai. Coloca aí pra galerinha ver. Eu posso colocar? Olha pra mim. Coloca. Coloca no balde, no balde. Aí em cima, pra derramar. Vai. Coloca no balde, maninha. Enche o balde. Sim. Vai. Agora derrama. Tu tem que colocar o balde pra ficar girando ali. É melhor assim. Coloca logo. É melhor assim, né? Vai. Coloca tudo. Ó. Coloca. Tudo. Só ficou um pouquinho. Pronto. Agora coloca. As polo pra se divertir no parque aquático. Coloca um pouquinho no escorregor. Pra escorregar, né? Pra ficar melhor pra escorregar? Que legal. Aí vou tirar o chapéuzinho, tá bom? Tira o chapéuzinho daí. Copinho? Tá no quebrar? O copo tá no quebrar. Quem gostou muito, muito, muito desse brinquedo? É. É tão lindo. Tira o cabelo do olho, mãe. Tira o óculos. Tira o óculos. Dá pra não perder o óculos. Deixa eu ver se... Tá. Tá aqui, ó. Tira o óculos. Tira o cachorro. Tira o cachorro. Tira o cachorro. Quem que é a boia? Vai? Oi, moça. A piscina está já melhorada. Está ótima. Prontinha para você brincar. Posso? Deixa eu mostrar. Deixa eu fazer um tour. Mostrar de pertinho aqui. Aqui, galerinha. E aqui é o parquinho. O parquinho aquático. Ali sobe. Está vendo, galerinha, que ali tem uma rede para subir. Aqui atrás. Tem um bordinho para colocar. E o escorrego. Escorrego. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E depois eu vou para a piscina ali. Depois eu ali, galerinha. A piscina está ali. Está enchendo. Se inscreve no canal. Compartilha. Deixa bastante like. Segue a Bela lá no Instagram. Né, Lia? Lia está mandando você se inscrever no canal da mamãe dela, galerinha. Se inscreve no canal da minha mamãe. Né, Lia? Está vendo, galerinha? Está vendo? Ela está mandando deixar o like. Não é, minha mão? É a turquinha que me... Diga, deixa o like. Está vendo, galerinha? Ela está mandando deixar o like no canal da mamãe dela. Olha, que coisa mais linda. Deixa o like, Bela like. Deixa o like, Bela like. Canta. Canta, deixa o like da mamãe. Ficou com vergonha agora, galerinha. Agora ela deixou, não é, mãe? Olha, galerinha, que linda. Deixa o like, Bela like. Deixa o like, Bela like. Like, like, like. E aqui está o restinho das coisinhas. Fala, boy. Ela está mandando só o like no teu vídeo. Ficou com vergonha agora. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Ai, eu queria vergonha. Eu queria vergonha. Depois vai. Eu posso, eu posso, eu posso. Um pouquinho. Não.